Olá meus amados, salve Maria Santíssima, valem no São José. Nós estamos juntos aqui no Diário da Misericórdia com Santa Faustina mais uma vez, acompanhando os parágrafos lindos deste livro de Santa Faustina. E hoje nós vamos ler e meditar com o 1491. Então veja, Deus fala isso para a Faustina, mas hoje Ele está falando para a Patrícia, está falando para você, para cada um de nós. Ele está nos afirmando, eu nunca vou te dar algo que seja além das suas forças, além que as suas forças possam suportar. Todos os sofrimentos, as cruzes, as dificuldades que Deus nos envia, eles são proporcionais ao quanto nós somos capazes de carregar. E cada um tem a sua cruz. Não olhe para a cruz do seu vizinho e pense, ah, mas a dele é mais leve do que a minha. Não fique olhando para os outros. Olhe para a sua cruz. Tome a sua cruz e siga com Jesus. E saiba que Deus jamais, jamais vai te dar uma carga que você não possa suportar. Tudo que Ele nos envia é proporcional ao que nós somos capazes de conseguir carregar. Que nós possamos ter este discernimento, que nós possamos realmente estar fixos em Jesus, sabendo que Ele está conosco, que Ele carrega a cruz com a gente. Você não está sozinho. Por mais pesado que seja a tua cruz, Ele está com você. Ele te ajuda a carregar. Tenha fé. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós.